Quem vai me trair, quem vai me deixar, tudo vai passar, céu, terra e mar. Quem vai me trair, quem vai me deixar, tudo vai passar, céu, terra e mar. Quem vai me trair, quem vai me deixar, tudo vai passar, céu, terra e mar. Quem vai me trair, quem vai me trair, quem vai me trair, quem vai me deixar, o céu, a terra e o mar. Nada vai ficar, seu sol, sua lua, sua estrela vão todos se apagar. O sangue das oeias secará, um a um vamos nos deixar, a carne sobre o osso desaparecerá. O corruptível se corromperá, o eterno adentrará a eternidade, pois um se cegou no caminho da promiscuidade. Antes que se batesse o martelo, já sabia que era eterno, de quem virar a traição de um fraterno seria um flagelo. De um desafeto, seria mais certo, há vários por perto, ver os amigos irem será difícil. Encerrar os próprios pais será dolorido, será que o fim vira na algiva trazida pelo místio. Há indícios, que estamos próximos do princípio das dores, quem disse que esse jogo era fácil de se jogar. Faça sua aposta, sente seu lugar e veja tudo logo, veja tudo logo se acabar. Prepare seus olhos pra contemplar horrores, como escreveu Ferrez, os inimigos não mandam flores. Quem vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar, céu, terra e mar. Quem vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar, céu, terra e mar. Quem vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar, céu, terra e mar. Quem vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar, céu, terra e mar. Quem vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar, céu, terra e mar. Quem vai me trair? Quem vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar, céu, terra e mar.